Nesse outro acidente, Nicolás, na cidade de Gonzaga, na 259, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas depois que um carro bateu numa árvore, segundo informações do motorista, perdeu o controle de direção e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 10 metros às margens da MGC 259, isso na madrugada de domingo. O corpo de bombeiros foi chamado e, ao atender a ocorrência, viu que os passageiros do veículo, os quatro passageiros, eles já haviam sido socorridos por pessoas que passavam no local e trazidos para um hospital. Já o motorista estava preso às ferragens e ele morreu no local. Um homem de 57 anos que aí precisou ser retirado pela equipe do corpo de bombeiros. Então, portanto, dois acidentes gravíssimos e com duas vítimas fatais na nossa região no final de semana, Nicolás. É triste, né, Tomás? É triste. Chega a segunda aqui, a gente vai fazendo esses levantamentos e constantemente a gente ouve as polícias de trânsito, tanto a militar quanto a Polícia Rodoviária Federal, sempre dando orientação para o motorista tomar cuidado, fazer manutenção do veículo, estar em dia com sono, não consumir bebida alcoólica e tomar o volante ou a condução do veículo. A gente fala disso o tempo todo aqui, tomar cuidado com a via, especialmente nesse trecho de Gonzaga, o Tomás conhece bem lá, pista muito sinuosa, né, muitas curvas, tomar muito cuidado. Obrigado ao Roberto Tomás, daqui a pouco ele está de volta aqui no Balanço Geral.